Oi, galerinha! Hoje eu vou ir para a Florentia! Eu estou saindo daqui de Veneza e vou para a Florentia, de Tranchaco, para aqui. Então é melhor a gente ir, porque senão a gente perde a viagem. Já achamos o nosso vagão, né? O vagão número 4, ali ó, saindo de Veneza. Ele vai até Salerno, mas a gente vai parar em Florentia. Esse nós vamos descer rapidinho, porque ele vai parar e já vai seguir o trem. É, o destino final dele não é a Florentia, depois ele continua, mas a gente vai só até a Florentia. Gente, nesse trem não tem aquela mesinha... A mesinha central, né? Sim, só tem essa aqui normal. E o trem já começou a andar. Ah, estamos indo embora de Veneza. Tchau, Veneza, foi bom te conhecer. Então, partiu Florença. Partiu! Gente, acabamos com o terceiro trem e agora a gente vai... O que a gente vai fazer? Nós vamos para o hotel agora, né, Babi? Largar as malas e daí a gente vai se ajeitar para sair passear. Tem um botãozinho, tem que apertar para abrir a porta. Ah, e a Babi achou o máximo que foi ela que apertou o botão de abrir a porta do trem, né, Babi? Sim, mas agora a gente vai melhor a gente ir, porque senão a gente tem pouco tempo para passear. É, é verdade. Partiu. Não está indo para o lado errado, tá? Opa! Oh, não! Tchau! Chegamos no nosso quarto! Ó, Babi, acho que você vai precisar do cartãozinho. Tcharam! Aqui, ó... Tem até uma cama sobrando, ó. Hum, eu vou poder dormir um dia na cama. Ah, você vai poder escolher a cama, Babi. Nosso quarto, vamos ver como é que é o banheiro. Gente, depois a gente mostra o elevador que tem ali fora, que é muito engraçado, né, Babi? O elevador mais fininho que a gente já viu. A gente vai se ajeitar para começar a... Passear! A Babi deixou no vácuo, gente. É que veio um branco. Ficou. Cri, cri, cri. Para a floresta? Gente, olha que elevador mais doido. É o menor... É, avião. É o elevador que eu já vi na minha vida. Gente, esse elevador é muito magrinho, olha só. É para uma pessoa e uma mala, ou duas pessoas. Entra aí, Babi. Será que a gente cabe, nós duas? Eu não sei. Vai aí. Tchau, papai. Eu estou com certeza. Meu Deus, que espremido. Aperta aí, Babi. Acho que é o zero. Enquanto isso, eu vou comendo uma balinha. Olha só, encosta o cotovelo de um lado ao outro. Meu Deus. Gente, enquanto isso, eu vou comendo uma balinha. Que eu peguei de novo a mesma bala, porque eu achei muito boa. Meu Deus, esse elevador chega a dar uma agonia de tão apertadinho, né, Babi? Olha ali o papai descendo ali fora. Ai, socorro, tem dois. Estão indo filmando. Para que câmera eu acho? Pelo menos ele é... Ah, eu acho que é por isso que ele é panorâmico, assim, né? Para a pessoa não ficar se sentindo presa aqui dentro, porque senão ia ser muito claustrofóbico. Mamãe. Ó, a gente está descendo aqui. Eu tenho medo. Medo do quê? Desse elevador. Ai, meu Deus, você está fazendo uns barulhos meio estranhos. Mamãe. Eu acho que eu prefiro subir dois andares de escada mesmo, né, Babi? Peraí, peraí. Calma, Babi, calma. Não seja agoniada, Babi. Tchau, elevador aqui no selo. Bora, Babi. Ó, já paramos... Quer dizer, já paramos não, já estamos passando por uma feirinha que é no nosso caminho aqui. Muitas coisas de couro. Gente, olha esses tranços com carnes aqui na sua vitrine. Tem esse formato. E olha o tamanho da gelo. Isso daí a gente cuidaria pra um mês. Pois é. Imagina o churrasco que dava pra fazer, Babi. Meu Deus. Eu ia durar três anos esse churrasco só pra fazer. Ficar uma... Carminha. Carminha. Eu acho que eu prefiro essa loja daqui. Ué, o que que tem aqui, Babi? Ah, chocolate. Acho que eu também prefiro. Cuidado. Não se encostei comigo. Você não viu que tá... Você não percebeu que tá sem vidro essa parte, Babi? Ah, assim não. Não. Quase, quase. O que que você ganhou aí, Babi? Ela disse que esse aqui é de coco. E esse aqui ela falou, mas eu esqueci. De limonchelo, acho que é de... De limonchelo. Não, esse meu aqui é de limonchelo. Hum, tem um azedinho no início, né? Mas é muito bom. É bem bom. Ele tem um azedinho no início, mas depois fica doce. Você percebeu? Eu não. O seu não? Hum, agora eu sim. Gente, a Babi tava querendo ir no carrossel. Mas eu acho que ela já tá um pouquinho grande. O que que vocês acham? A Babi tá indo rapidinho. Acho que ela já passou da idade de ir no carrossel, assim. É, tem umas adolescentes ali, né? Então, significa que eu não estou aqui. Eu acho que elas estão ali só pra poder bater selfie. Não, mas eu vou. Já estamos chegando na Ponte Velha, que quer dizer Ponte Velha. E essa aqui só é a parte de dentro dela, porque tem várias lojas em cima dela. Isso, ó. Isso aqui que a gente tá vendo é a parte de dentro da ponte. Aí, daqui um pouco, nós vamos ver como ela fica do lado de fora. Você vai ver que bonita que é, Babi. Quer ver o pôr do sol? Não, nós vamos tentar ver o pôr do sol um pouquinho mais longe ainda. Calma. Calma o coração, Babi. Vamos caminhar por dentro da Ponte Velha. Aqui, ó. Pra variar, cheio de gente, né, Babi? Vai variar como aqui. Olha como joalherias, Babi. É, aqui tem muita joalheria também. Mais ou menos no mesmo estilo que era a Ponte Rialto lá de Veneza. Também não é nem final de semana, que é terça-feira. É terça-feira e não é nem alta temporada, né? É, tipo, não é nem final de semana, gente. É muito. Imagina como é que isso aqui fica no final de semana. Olha a vista da Ponte Vecchio. Música Babi e a Ponte Vecchio. Você sabia que tem gente que morava nessas casinhas da Ponte Vecchio? É, antigamente as pessoas realmente moravam nessas casinhas, assim, aqui na beira do rio. Hoje em dia é tudo lojinha, joalheria, mais coisas de comércio, assim, mas antigamente tinha pessoas que moravam. E olha esse corredor, Babi, que fica aqui na beiradinha da ponte. Música Oi gente, isso aqui foi passada estreita. É, né, Babi? Bem estreitinho. É, né, Babi? Tinha os cabelos de cama e tocaram tipo um cachorro bem praguelados. Babi, essa parte é morro acima, né? Sim, eu vou morrer. Ih, temos que subir mais um pouco. Eu vim e passei um desafio. Ficar cinco minutos sem falar nada. Porque eu paro de falar. Nossa, foi um desafio pra ela ficar cinco minutos sem falar. Ó, a nossa ideia é tentar ver o cor-de-sol. É, a gente já faz cinco minutos. Gente, eu não quero mais. Olha onde é que fica a galera ali pra ver o cor-de-sol. Eu tô morta. É, Babi, pra ter as melhores vistas a gente tem que sofrer um pouquinho. Hora da farofada, Babi. Sim, a gente comprou um caladinho no mercado e a gente tá comendo. E um suquinho pra mim e pra eles eles compraram... Enfim, mamãe e papai estão tomando vinho, a Babi tá no suquinho. Porque eu não posso, né? Porque é bebida alcoólica. Uhum. Então eu tô tomando um pouco de maçã, que é mela italiana. Ó, fica uma galera aqui pra ver o cor-de-sol. E a gente vai fazer um lanchinho enquanto a gente espera. De nada, eles começam a bater palma. É. O povo é meio estranho. A gente não descobriu o porquê que eles batem palma aí. Mas vamos curtir aqui um pouquinho, né, Babi? Aproveitar que o dia tá bonito. Ó, tá perto da hora do pôr-do-sol. O que que você achou de ver o pôr-do-sol aqui, Babi? Muito legal. Foi disputado pra gente conseguir um lugarzinho aqui na frente, né? Sim. Então, a gente tava ali. Depois eu subi aqui e fiquei preparando a mão do seu papai. Daí eu fiquei avisada. Daí eu fiquei de olho. Fiquei agoniada pra logo liberarem esse espacinho depois. Quando conseguiu um lugarzinho aqui na frente, aí deu pra ver a vista bonita. Gente, ignora ali o barzinho ali embaixo. É, ali embaixo. Tem barzinho. Tem um monte de gente olhando. Mas não é pra olhar isso, tá, gente? É pra olhar a vista. Tá vendo? E você olhou pro quê, Babi? Olhou pra roda gigante aqui lá. É. Ela prestou atenção na roda gigante que tem lá atrás. Mas valeu a pena o esforço pra subir aqui, né? Valeu muito a pena. E o bom é que a garamente vai descer. Ah, pra baixo é mais fácil. Só que eu tenho medo de sair rolando, 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 rolando e chegar lá sempre assim. Depois daquele maravilhoso portãozinho, nós caminhamos pra voltar e agora a gente veio jantar pra tomar hambúrguer. Meu hambúrguer, ele vinha tomar chá com ele. E alface, que eu ato muito. Mas então, veio pão com água e o amor. Veio queijo e esses pacotinhos aqui veio ketchup e maionese. São as duas coisas que eu gosto. Babi, vamos mostrar onde é que a gente está. Olha que lugar bonito que a gente está para jantar. A gente está aqui do lado da Catedral de Florença. Olha como fica bonita de noite, não é, Babi? Obrigada. Fica muito bonita de noite, não é, Babi? Muito bonita. E frio! Depois que a gente terminar de jantar, nós vamos para o hotel descansar. Porque amanhã tem mais coisas para ver, não é? Vocês estão gostando do meu passeio por Florença? Então não perde os próximos vídeos porque tem muito mais para te mostrar. Mas se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Tchau até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Yuppi! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau!